Fala galera, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry 8 Então se você é novo aqui pela primeira vez, peço a você que já deixa seu like Se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações Que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos novos para vocês aqui no canal Lembrando para vocês que aqui nós temos conteúdos diários sobre o time mais amado do Brasil, o Flamengo Estou me trazendo aqui para vocês mais um corte do programa Os Tonos da Bola do Rio de Janeiro Erei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube Agora vamos direto aqui para o vídeo Falaram que você não marcou ninguém Ah tá bom Não dá para fazer tudo Eu entendo o Dorival e não acho que ele mexeu mal não Não acho que ele mexeu tarde no time não Mas depois eu vou diminuçar um pouco isso aí Quatro titulares, o goleiro, Davi Luiz, Thiago Maia e João Gomes, o vaqueiro Bigode de foca, tal qual o leonço do pica-pau, quem é da nossa época lembra Boa tarde, tudo bem Jovem? Tudo bem Jovem? Como é que você está? Final de semana? É, essa derrota na estreia da Copa 7 não foi muito bem digerida ainda não Mas felizmente eu faço uma pergunta, vai ter o VAR hoje? Você pediu? Bom, eu acho que eu estava certo né, vocês aqui me crucificaram Porque eu falaram que o Flamengo tinha que ir com o time titular Eu defendi a ideia de ir com o time alternativo E o que que aconteceu? O Flamengo não perdeu Ou seja, mais uma vez Mas o torcedor queria 3 pontos Jovem Ah eu sei Vem que o negócio não liguei não rapaz É, o Vardão é um time grande Ganhou um, ganhou um Ganhou um, e esse pontinho pode fazer a diferença lá E o Fluminense vai ajudar o Flamengo nessa corrida pelo Brasileiro Que vai macetar o Palmeiras sábado no Maracanã E eu vou E sobre essa enquete aí O meu único ponto de crítica ao Dorival é esse Que pra mim ele demorou a mexer E quando ele mexe, ele mexe errado Pra mim Beleza, a gente vai falar sobre isso Sua opinião é importante pra gente No YouTube da Banda de Rio Agora por gentileza também, né Vamos ativar as notificações E vamos seguir o canal, pô Pra ajudar a gente Você tá precisando aí Aliás, nosso Instagram Estamos trabalhando Para recuperar O bom funcionamento do nosso Instagram Que tá meio zoado Deu um caô aí Um dia eu vou desabafar sobre esse caô Um dia Quando meu chefe deixar O que que aconteceu? Mas tá voltando Vai voltar Ó pra vocês, ó U Cega ele, vovó Quem tá lá de mironga Lá no nosso Instagram É, vamos pro jogo Tchau, Zé Alberto Malvadão, empatou Um a um Jogo bom Teve, foi O Dudu Então assim Acho que isso faltou um pouco ao Dorival Ter consertado esse lado esquerdo Um pouco melhor Mas isso não tira O grande jogo do Ayrton Lucas O que eu acho que a gente precisa ver é o seguinte A gente tem que tentar Pensar como treinador Exatamente Não é o que a gente acha em casa Mas às vezes na cabeça dele ele acha assim Cara, o Ayrton tá voando Eu tentei explicar assim Vendo o lado do treinador Sim Porque Como eu falei aqui da situação do campo Poucas pessoas sabem Os torcedores não sabem Que é difícil você pegar dois campos parecidos É No intervalo tão curto de tempo Então assim Isso desgasta muito os jogadores E A torcida do Flamengo, cara Tem que valorizar o trabalho do Dorival Porque assim Esse time jogou de igual pra igual Com o Palmeiras A E podia ter matado no primeiro tempo Podia E assim E quando o Dorival põe os titulares Ele bota num tempo que ele sabe que não vai desgastar Que ele vai continuar dando rodagem pra esse time Pra que o time chegue inteiro Pra quarta-feira Outra coisa Um cara que vinha jogando muita bola Não sei se ele sentiu a partida do Vidal No final de semana Foi o Maia Pra mim é pior a partida do Maia Que a coisa do Flamengo Inclusive no lance do gol É Não tem culpa do Maia Não tem caça às bruxas Mas eu aprendi isso lá atrás Com o Osvaldo de Oliveira E depois com o Valdemar Lemos Que era o auxiliar dele Falava muito isso pro Ibson Pro Henrique Caquim Zagueiro Henrique Lacraia Na hora que o Veiga vai bater Em vez dele abrir a direita Que você tem mais amplitude Ele inverte É coisa de canhoto, né? E aí, ó Olha lá Pô, mas aí, GV Eu acho que ali, pô Tem muita gente na frente Tô falando do Maia Essa bola aí, ó Se ele dá o bote com a direita Fica olhando Eu tô falando que o Osvaldo de Oliveira Sempre falava Você tem mais amplo Ó, abre a direitona e trava Porque pra você virar É igual mão trocada Ó, vamos lá O gol é aqui Se você for com essa mão Você pega ela no ângulo, certo? Olha aqui Aqui Se você for com essa Você passa São detalhes Que a gente pega bons treinadores Que às vezes A culpa não é do Maia A bola que o Veiga acertou Tem outras falhas É, o mérito todo do Veiga Mas em vez de atravessar aqui Se ele abre aqui Ele trava E assim, de novo Não é culpa do Maia Eu tô analisando Como um cara que jogava na defesa E torcia pra bola não chegar Que se chegasse era gol Então meus volantes Tinha que ser muito bons, Carlinhos Verdade Se chutasse com ele era gol Mas deixa eu ver Ali nem que ele vai com a direita O Veiga foi Ele acertou no único lugar Que dava pra acertar Exatamente Cara, o Maia roubou muito passe Eu achei Eu achei o Everton Muito abaixo Muito bom Bom ponto do Everton O segundo tempo Do Palmeiras Aí sim Ué O Palmeiras foi muito melhor O Palmeiras foi muito melhor Então assim Não me surpreende Nada O empate Porque Se sai uma vitória do Flamengo Tava justo pelo primeiro tempo E se sai uma vitória do Palmeiras Tava justo pelo segundo tempo Que o Palmeiras fez Eu concordo Eu também acho Agora Eu não acho que o Cebolinha Foi prejudicado Porque Pelo que? A primeira coisa que tá na cabeça dele Ontem era defender Mas ele não defendeu Calma, jovem Ele é atacante Aí ele não conseguia nem defender Porque ele não é defensor E nem atacar Porque ele só pegava a bola Atrás do meio, cara Mas aí eu acho que É um conjunto, né? Sim Assim, a gente vê, por exemplo O Gabigol jogando com o Pedro Quanto o Gabigol tá envoltado pra marcar Não, mas é diferente De você fazer corredor pra trás Corredor é diferente Corredor Corredor Só pra te explicar O corredor Quando você faz ele muito pra trás Quando você tem a bola A perna tá inchada Aí você não consegue produzir Pra arrancar Pra arrancar Ainda mais ele que é um jogador De explosão De velocidade Então assim Talvez O Gabi recompõe Ele faz o corredor É, exatamente Recompõe é diferente De fazer o corredor Talvez O Dorival optou Por ele permanecer na partida Porque ele tava cumprindo Esse papel de voltar Pro Ayrton poder ir também Mas eu não achei Pro Ayrton poder sair Tanto que a jogada Do gol Sai do lado esquerdo Não, com certeza Com o Ayrton driblando Inclusando na cabeça O Ayrton Lucas ontem Fez pra mim A melhor partida dele Pelo Flamengo Sem dúvida Tanto defensivamente Como ofensivamente Mas eu acho que A falta de entendimento Ou talvez a falta Eu não sei Se foi um problema Do Cebolinha Ou se foi uma falta De fala do Dorival Pra ele O que pra mim Gerou muito problema No primeiro tempo Foi O Cebolinha saia No Gustavo Gomes No terceiro zagueiro E o Marcos Rocha Recebia essa bola Às vezes Às vezes A gente A gente não A gente que está aqui Falando de futebol A gente tem Certa experiência Mas assim O torcedor que é mais passional Ele não entende Que o cara não ter participado Ofensivamente Que o cara deixou De cumprir a função Que o treinador quer Né Ele teve a sua participação Sem a bola Então às vezes Você não consegue ter Participação Sem a bola E participação com a bola Tanto que o Dorival Mantém ele E o Ayrton Lucas Teve liberdade Ele não jogou bem com a bola Ele não foi bem ofensivamente Mas ele não pegou Nenhuma em condição Da que ele gosta Exatamente Mas porque ele já estava Fazendo um trabalho Carlinhos Exatamente Cara Eu fico vendo de verdade Mas você concorda com isso? Concordo A perna incha Eu entendo outra visão Mas por exemplo Tem uma galera Que influencia torcedor Que mete com 10 minutos de jogo Quando é que o Cebolinha Vai se apresentar? Sabe O jogo de Cebolinha No domingo O Flamengo Jogou contra o 0-0 O jogo do Flamengo No final de semana Atlético Desculpa O jogo do Atlético Lá Lá Cara O Cebolinha entrou bem Dando o tapa na lateral Aqui atrás Não é justo pegar E querer o Cebolinha Do Grêmio De 2020 E o time jogava pra ele Mas tem uma diferença O jogo do Atlético Pra Nense Da Copa do Brasil Ele entra com o time A Sim Aí faz uma diferença Muito grande Sim O cara não te dá o passe E pede desculpa O cara que dá o passe O Carlinhos Numa condição Mas o Palmeiras Taticamente Na minha opinião Ele se defende Muito melhor que o Flamengo Muito melhor Tanto que o gol Que é no lado do Palmeiras Não tira a magia da jogada Apesar de ter sido impedido Que o Dudu Que o Dudu Dá um calcanhar pra trás E o Veiga Acerta aquele chutaço Estava impedido Obviamente Mas não tira O brilhantismo da jogada Que é trabalhada Pelo treinador Cara o Dudu Deu uma deixada De calcanhar ali Vocês estão falando muito De escalação E o Dorival Explicou Depois da partida O que ele pensou Com essa escalação Vamos ver O primeiro é que As pessoas não tem ideia Do que é você jogar Na Arena da Baixada O campo sintético E também aqui Na Arena do Palmeiras Fatalmente amanhã Nós teremos os jogadores Totalmente desgastados Em relação a isso Então a nossa preocupação Foi essa Um time que não é acostumado Jogar em dois campos Muito parecidos Em campos semelhantes Eu não sei Que reação nós teríamos Na segunda-feira Para estarmos em campo Na quarta Então a maior precaução Foi nesse sentido A segunda É que eu confio No time que eu coloquei Em campo Tanto é que No primeiro tempo Nós não sofremos Praticamente Em nenhum momento E tenho certeza Que foi um jogo Equilibrado Um jogo normal Uns 90 minutos Um jogo Onde as duas equipes Poderiam Ter alcançado O resultado É Vai pra cima No Vidal Que aí fecha o tempo Eu sou mais Gustavo Gomes Até porque ele faz boxe E a verdade Eu torço mais pro Palmeiras Do que pro Flamengo Agora eu vi alguns árbitros Ex-árbitros Não, mas cada um tem sua opinião Foi, porque ele veio Ele não olhou Ele não estava próximo A minha mãe também não olhou Meu pai Não olhou Aí saiu sete fios Dois não veio Cinco vieram Não olhou Olha que viu Meu irmão Aí engravidou Não foi não? Então é o seguinte Vamos lá Então eu estou dando a volta Aqui que eu vou pegar Aqui Eu estou com sede Que eu fico nervoso Eu perco a voz E eu fiquei muito triste Com isso aí Mas muito triste Muito triste Eu fiquei com Eu não tenho pena de ninguém Que por sinal O Murilo que veio aqui Sexta-feira Terminou o programa Falou Cascão Toca com ele do Corinthians Eu não tenho nem um pouco De pena dele Não tenho pena do Do Tomás Tomás, né Que é meu amiguinho Que nunca andou na vida E nós conseguimos Pra ele, Cascão Um negócio Conseguimos um negócio Pra ele ficar de pé Graças a Deus A escola já estamos conseguindo Obrigado ao Barnabé Barna Barna que ajudou É Barnabé É Barnabé Obrigado a vocês todos A escola começou hoje E esse país aqui Não tem dinheiro Pra fazer a escola de Iadema, né É verdade E aí vocês vão ver Agora dia 28 Aqui na Band Que tem a Que tem Não vai parar Esse tipo de violência Não vai parar Ó, eu falar a verdade Eu estou meio cansado disso Estou meio cansado Meu filho pediu Pra que ele fosse No jogo Quarta-feira Lá no Maracanã Eu não deixei Você já ficou com medo Não, não Eu não deixei Porque Não sei O Jair Pereira Perdeu o filho Isso Depois de um jogo Depois de um jogo Os caras deram um tiro Dentro do ônibus Pegou na cabeça Do filho do Jair Pereira Acabou com a vida dele Eu vou mandar meu filho Pode até cair do elevador Pode cair da escada Mas não vou mandar E se eu fosse você Não levaria Sabe por que que acontece? Porque não é com o seu E é o que a mãe Desse menino Pai Todo mundo Tá passando agora E aí Eu peço até perdão Pra eles Então É o seguinte Ó Tiraram o título Do Palmeiras Pra mim No seu Veloso No seu Souza No seu Maravilha O pênalti que não deram Do Vidal Em cima do Gustavo Gomes É uma vergonha Eu vou dizer o porquê Que é uma vergonha Ó Primeiro o goleiro E o Veloso Foi um dos maiores Que eu joguei Contra e a favor O que que o Vidal faz? Ele deixa O Gustavo O goleirão Santos Solto Ele não dá Quando ele faz a falta Ele faz a falta Com a intenção Olha aí a intenção Tira o goleiro Fica livre o goleiro É empurrado Pênalti que o VAR Esse lixo Desse VAR desgraçado Que só ajuda os outros Que por sinal Já era o Palmeiras Pra estar com o título Não sei se ia fazer O gol de pênalti Mas foi muito pênalti Olha que o Vidal Vai ó Ele empurra Empurrando Ele tira o Gomes Porque olha só Não sei se dá pra parar Aí o Claudinho Que tá aí Então vou lá Claudinho Fala o favor Ele se prepara Com o pé de apoio Pra subir E